Música Olá amigos do Repórter Diário, mais uma vez a nossa reportagem repercutindo os principais temas da região e mais uma vez a política em pauta, afinal estamos em um ano eleitoral, estamos às vésperas da eleição do próximo dia 5 de outubro. Neste momento na Câmara de Santo André, neste dia de jogo de Brasil e México e por isso o vereador Eduardo Leite aqui acompanhando a sessão participando como de costume as terças e quintas, mas hoje em homenagem aqui a seleção brasileira, aliás todo mundo enfeitado de verde e amarelo torcendo para a seleção de Luiz Felipe Escolari. Eduardo Leite, mais uma vez obrigado pela gentileza da entrevista, tudo bem? Tudo bem Leandro, agradeço a oportunidade e agradeço a participação dos internautas. Bom Eduardo, e é importante também, nós estamos no mês de junho, véspera aí do período eleitoral, mas também encerrando esse semestre de atividades no Legislativo. Qual o balanço que você faz deste primeiro semestre de atuação aqui na Câmara de Santo André em 2014? Eu acho que a Câmara Municipal, os vereadores e vereadoras cumpriram o seu papel, nós aprovamos projetos importantes para a cidade, estamos trabalhando sistematicamente para retribuir para a sociedade a confiança que as pessoas depositam nos vereadores que estão hoje aqui, somos em 21, e acho que a expectativa é que eu estou no primeiro mandato, a cada ano, a cada sessão eu aprendo um pouco mais, e a expectativa é a cada dia a gente poder contribuir mais para a qualidade de vida na nossa cidade. Estamos apreciando esse semestre projetos importantes do Poder Executivo, temos projetos importantes de iniciativa dos vereadores e das vereadoras, a Câmara vem cumprindo o seu papel de fiscalização do Executivo, os vereadores estão presentes no dia a dia, acompanhando os problemas da cidade de perto, então eu acho que a Câmara de Santo André está correspondendo às expectativas. Nós estamos num momento, Eduardo, de uma série de manifestações, não mais pautadas como as ocorridas no ano passado, quando tinham focos específicos, infelizmente algumas tomadas por black blocs, ofensas, vaias em alguns momentos descabidas, mas a grande carência da população é justamente por ter uma afinidade maior na política, saber o que o seu representante faz, ter um elo de contato direto com o seu representante. Na sua avaliação, em que pese ser o seu primeiro mandato aqui na legislatura andreense, o que avançou e o que é possível destacar para a população de Santo André de que a Câmara fez, foi protagonista para mudar alguma coisa no dia a dia da população? Olha, nós tivemos várias audiências públicas, e cada vez que a gente chama uma audiência pública, é uma oportunidade para a sociedade, para a população, debater junto com os vereadores esses determinados temas. Todos sabem, nós estamos vivendo uma crise no estado de São Paulo, de falta de água, e nós tivemos uma audiência pública importante para discutir a falta de água juntamente com o Semasa. A Sabesp, na ocasião, foi convidada, mas não compareceu. Então, apenas para citar como exemplo de como é possível a Câmara Municipal estimular a participação popular. A audiência pública, eu acho que é uma ferramenta, uma das melhores formas de aproximar a população dos debates que nós travamos aqui no Legislativo sobre os problemas da cidade e da região. Além do orçamento, Eduardo, que sempre toma conta do segundo semestre, a gente sabe que esse ano, o próximo período também será atípico. Nós temos a Copa do Mundo aí até o dia 13 de julho, e aí logo na sequência já tem início o período eleitoral. Embora não seja uma eleição municipal, mas os vereadores, prefeito, participam direta ou indiretamente da eleição. No caso dos vereadores, tem vereador que é candidato a deputado estadual, federal, e mesmo aqueles que não são, apoiam nomes da cidade, da região, do estado de São Paulo. O que isso pode afetar a produtividade da casa? Olha, desde que os vereadores, os vereadores que são candidatos e os vereadores que apoiam os seus candidatos, desde que apoiem as suas candidaturas ou trabalhem a sua campanha sem descuidar da nossa responsabilidade aqui no dia a dia do Legislativo de Santo André, eu acho que não tem problema, eu acho que é mais uma evidente que não só na Câmara Municipal, mas em todos os setores da sociedade, a eleição presidencial, a eleição para o governo do estado tem que ser o assunto mais importante do momento, porque nós estamos discutindo o que está em jogo, é o rumo que o país vai levar, é o rumo que o governo do estado vai levar, vai seguir. Então, é natural que o processo eleitoral seja, tem uma influência muito grande nos debates, tem uma influência muito grande nas ações dos parlamentares. Agora, eu não acredito que isso vá prejudicar o nosso trabalho, até porque discutir, debater com a sociedade o processo eleitoral que nós vamos desencadear agora em julho, também faz parte da atividade parlamentar. A nossa manifestação crítica individual de cada vereador, de cada vereadora, faz parte também da nossa atividade. O que não podemos é faltar as sessões, o que nós não podemos é deixar de realizar as nossas sessões, deixar de realizar as nossas atividades. E isso eu espero que cada um dos nossos, nos 21 vereadores de Santo André, tenha responsabilidade e eu acredito que terão para cumprir o seu papel. Eduardo, a gente falava inclusive antes da entrevista, além da pauta normal, ordem do dia, tem projeto seu também tramitando aqui. Qual que é o objetivo, o intuito desse projeto? Então, eu durante a minha campanha, Leandro, uma das coisas que eu ouvi muita gente falar, na época em que eu estava fazendo a minha campanha como vereador, era sobre a demora para a marcação de exame, demora para a marcação de consulta na rede pública. E quando eu perguntava, mas você tem algum comprovante desse exame? Muitas pessoas não tinham, muitas pessoas, por alguma razão, não receberam da recepção das unidades de saúde, dos hospitais públicos, um comprovante de que o seu exame foi agendado. Então, nós não tínhamos nem como provar que a pessoa estava aguardando há tantos anos na fila para a marcação de um exame. Então, eu apresentei um projeto de lei que obriga o poder público, obriga as unidades de saúde, obriga a rede pública de saúde a fornecer um comprovante do agendamento da consulta, do agendamento do exame para o usuário. Mas e se for aprovado, para ser implementado, em quanto tempo, Eduardo? Eu não, nós não estipulamos um prazo, mas é imediato, até porque não gera, isso não gera custo, não gera nenhuma medida mais complexa por parte da... É definir uma agenda mesmo. Não, é dizer o seguinte, olha, a partir de hoje, o cidadão vai vir aqui na recepção e daqui ele tem que sair com um comprovante de quando foi agendado o exame dele. Então, o exame é para o mês que vem, então tem que estar lá a data e o dia em que ele vai realizar o exame. O que não dá é para as pessoas ficarem sem uma prova, ficarem sem nenhum comprovante de que o seu exame foi marcado, de que a sua consulta foi agendada. Hoje não tem esse comprovante? Olha, hoje não tem. E a esperança, a expectativa é que a partir de agora tenha. E aí a tramitação aqui na casa, qual que é, Eduardo? O projeto está em pauta, ele precisa ser aprovado em primeira e segunda discussão? Ele precisa ser aprovado em primeira votação, que eu espero que aconteça hoje, e depois, na próxima sessão, ele já pode ser votado em segunda também. O que acontece é que depois da votação, em primeira votação, ainda é possível apresentar emendas para aperfeiçoar o projeto. Eu fiz o projeto com a intenção de melhorar, eventualmente pode aparecer alguma falha e algum vereador ou o próprio executivo pode sugerir alguma mudança. E aí existe a possibilidade de se prorrogar um pouco mais para a gente aprimorar o projeto de lei. Mas a ideia, a essência dele, nós não vamos perder. Legal. Eduardo, quero agradecer. Antes da gente encerrar, já queria aqui no término desse bate-papo, desse pingue-pongue com o Eduardo Leite. Está de brasileiro, então vamos dar um palpite também, Eduardo. Aliás, eu não vou nem perguntar só do jogo com o México. A Alemanha, que goleou Portugal, e a Holanda, que goleou Espanha, assustam a seleção de Filipão? Não. Não assustam, porque o Brasil, eu tenho certeza que o jogo contra a Croácia foi atípico. Foi atípico por quê? Porque imagina a carga nas costas de você estrear um jogo, um jogo no seu país, um jogo da Copa do Mundo no seu país, e em um dos melhores estádios do mundo, a Arena Corinthians. Aqui é um estádio que qualquer time que pisar lá vai jogar com uma grande responsabilidade. Falou corintiano, Eduardo. Mas eu acho que hoje o Brasil vai dar um show e vai por medo nos alemães e nos holandeses. Hoje, os 5 a 0 sobre o México vão deixar os holandeses e os alemães tremendo na base. Tá bom. Eduardo Leite, vereador pelo PT de Santo André. Eduardo, mais uma vez, obrigado pela entrevista. Bom trabalho. Obrigado, Leandro. Obrigado a você que nos acompanha. Com certeza. E quer saber mais de política, esporte, cultura, o dia a dia do ABC? Fique ligadinho. www.reporterdiario.com.br. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto